Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, querido, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem aí? Beleza, sabe o que é aquelas coisas aí, né, do Jornal André Amorim, que está começando agora, entendeu? É, edição, como é que é o nome da edição aí? Edição 1946, entendeu? Edição 1946, de hoje, domingo, visto de abuso, 2012, entendeu? Vamos às manchetes, a voz do André Amorim, entendeu? Valeu, valeu aí, entendeu? Novas linhas de ônibus, terão um PM por estação. Do caderno de emprego judia, em presos do Rio, vão abrir 160 mil vagas de estágio. Na sessão ataque, deu a louca num louco. Na revista J.A.E., não tem problema o Carlos Arriaga, você vai saber a respeito da Débora Nascimento, que faz a terçária na novela Avenida Brasília. Estas e outras notícias de Capodil Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site. Eu fui o Chico e com algumas notícias nos protege-teus-feitos.com.br Caetano, agora é você. Supermercados Granabaia, o sorteio de um carro toda semana. Sabe aquela coisa assim, transcendente? Aquela coisa assim, de você ir às compras, fazer aquelas compras maravilhosas no supermercado Granabaia. E você corre o risco de ganhar um carro toda semana, ou não? É o mês das manhas do supermercado Granabaia. Granabaia, tudo por você. E o Jornal André Amorim, começa agora. Ou não? Estas e outras notícias de Capodil Dia, você vai saber junto com mais um Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. Essa piada é perfeita, aliás, hoje vão ser duas piadas, viu? A primeira piada vai ser perfeita para o Caetano Veloso contar. Conta, Caetano. Argumento de Gaúcho. O Gaúcho chega pra mulher, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda, e diz Bah, mulher, hoje eu quero comer seu rabo, e nem precisa dizer que dói, porque eu sei que não dói. Ou será que dói? E agora eu vou deixar para o meu amigo Frota contar a próxima piada. Que essa piada é linda, ou não? É, bem, é, vamos começar. É, você sabe se 20 quilos de linguiça dá para a gente comer? Se falou dá, se deu mal. Se falou não sei, tudo bem, entendeu? É, a moral é, é, a frase é assim, entendeu? É, a frase é assim, né, meu irmão? É, você sabe se 20 quilos de linguiça dá para a gente comer? E na moral é assim, você sabe se 20 quilos de linguiça dá para a gente comer? É, é isso aí, entendeu, parceiro? Ai, 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 esses dois são uma figura, né? O cara é tanto Caetano quanto o Frota, né? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Bom, quem vai participar agora é o Caetano e o Frota. É, para vir falar das notícias agora, ok? Novas linhas de ônibus terão um PM por estação. Policiais fardais em áreas de fogo estarão em cada uma das paradas do corredor express de ônibus BRT Transoeste, que ligar a Santa Cruz à Barra da Tijuca a partir de maio. Sinais inteligentes vão evitar os engarrafamentos. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal o dia. É, empresas do Rio vão abrir 160 mil vagas de estágio. No caderno de emprego hoje o dia, entendeu? É, saiba como conquistar uma das oportunidades abertas, entendeu? Deu a louca no louco. O Guai desencanta, marca 3 gols na vitória de 4 a 2 sobre o Bangu e coloca o fogão na final da Taça Rio contra o vencedor de Vasco e Flamengo, que jogam hoje. Detalhes entre as páginas 42 e 47 do seu jornal o dia. Na revista J.E., entendeu? A linda Débora conquistou o Brasil na pele da sensual Tessalha. Não tem problema, Carlos Arviagra. Débora Nascimento, de 26 anos, a Tessalha de Avenida Brasil, diz que o amor não tem idade e confessa que já recebeu cantadas de homens com mais de 50 anos. Eu acho isso normal, foi o que disse a Débora Nascimento, entendeu? Eu que tenho experiências de filme pornô, entendeu? Sabe como é que é, né? Cenas, entendeu? Detalhes entre as páginas 26 e 21 do seu jornal o dia, entendeu? Ainda na revista J.E., Dieta de Beber. Conheça os chás que ajudam a emagrecer e fazem bem à saúde. Aliás, pra mim que sou forte, né? Nem preciso de chá, entendeu? Ainda na revista J.E., Amantes na Tela. Sexo entre Mayanna Chimenez e Leandro Leal, Agenda Cinema. Seria mais legal se eu tivesse participado, entendeu? Aí seria o nosso rubro, entendeu? Nossa, como eu adoraria, entendeu? Agora eu vou deixar pro meu amigo, o meu e-mail Caetano. Nas páginas 22 e 23 na sessão Economia, Dia das Mães, veja sugestões de presentes de acordo com o perfil. Na página 10 na coluna de Fernando Molica, outra obra. Depois do Maracanã, Delta poderá sair da Transcaioca. Na página 3 na coluna de Martim da Vila, São Jorge e Ogum. Amanhã vai ser dia consagrado para católicos e espíritas. Agora, eu e o Fota vamos revezar. Fota, é você. Dicatório da prisão de 3 PMs acusado de agressão sexual à moradora da Rocinha. Detais na página 14 na sessão Rio de Janeiro. Caetano. Freixo fala sobre as ameaças e dinheiro para a sua campanha. Detais entre as páginas 28 e 31 na sessão País. E agora é tudo contigo, Fota. Obrigado, Caetano. O governo sinaliza com reajuste acima dos 4,5% a pensionistas e aposentados. Detais na página 27 na sessão Economia. Muito bem, obrigado, Frota. Obrigado, Caetano Veloso. Puxa, vocês acrescentaram o Jornal Andemã. Valeu mesmo. Caetano. É, valeu. Essa coisa assim de jornal. Primeira vez que eu apresento esse tipo de jornal, sabe? É uma coisa que me faz bem. Ou não. É uma coisa muito linda. É uma coisa assim que transcende, é uma coisa assim meio cósmica. Ou não. E aí, Frota, o que você achou de apresentar o jornal? Ou, é verdade, o jornal. Primeira vez que eu apresento esse tipo de jornal, entendeu? É, o jornal que é a Zica da Galáxia, entendeu? Este jornal é muito Floyd, entendeu? Valeu mesmo. Tá certo, então. Valeu, Caetano. Valeu, Frota. Obrigado, viu, André. Ou, valeu, parceiro André. Valeu mesmo. Tá certo. E agora, proteja teus filhos.org. Vamos lá. Agora é tudo comigo. Bom, agora que o Caetano e o Frota saíram, agora eu vou apresentar tranquilamente o jornal André Mendes. João Paulo II encobriu a Laurence Murphy, abusador de 200 crianças surdas e mudas. A beatificação de Uoitiwa, ou Papa João Paulo II, representa a santificação da pedofilia. O Vaticano também é outra forma de monarquia, mas de natureza religiosa. Vai ser mais difícil de erradicar. Mas a educação moderna e os avanços científicos devem ser usados para prejudicar sua influência e dogma. Os escândalos sexuais nas últimas décadas forjou na juventude um sentimento de rejeição esmagadora. João Paulo II é a última gota derramada de um vaso que já não aguenta mais humilhação e hipofisi. Além do absurdo de imputar milhares da medicina, como pode beatificar um pontífice que cobriu durante muitos anos padres pedófilos, que demonizou a teologia da libertação, que marginalizou os sismáticos intelectuais Hans Kuhn e Leonardo Boff, que bloquearam as mulheres para ser sacerdotes e que o conservadorismo tinha uma caverna no celibato e sexualidade. A proteção da pedofilia clerical está provada e documentada. Mais exemplos atestam o grave delito encobridor. O caso de Marcial Marcial, a quem João Paulo II agregou por muitos anos, as aversões sexuais cometidas pelo padre mexicano que remonta a 1960, incluindo o abuso de seminaístas e paternidades de várias crianças. João Paulo II prefirou a amizade de Marcial a dignidade de suas vítimas. Dois relatórios, Blunt e Ryan Murphy, coletadas inúmeras alegações em causa e histórias chocantes que durante anos foram silenciadas pelas autoridades religiosas. Centenas de crianças foram abusadas física e sexualmente durante décadas em 26 escolas e reformatórios católicos na Irlanda. Cerca de 35 mil crianças, na maioria órfãos, sofreram uma sucessão de horrores entre 1930 e 1990 em instituições religiosas chamadas escolas industriais. A pesquisa identificou 46 padres que abusaram de menores entre 1975 e 2004. Neste período, a igreja estava mais preocupada em esconder os escândalos do que lidar com os jovens, cujas vidas foram interrompidas para sempre. João Paulo II, tampouco se enterrou de que Lawrence Murphy tinha sido acusado de abusar sexualmente de 200 crianças em uma escola para surros imundos em Wisconsin, em 1950 e 1974. Uma publicação do New York Times mostrou que as denúncias foram transmitidas aos funcionários do Vaticano. O único padre criminoso foi transferido para outra diocese e morreu, sem distar a prisão, em 1998. O cardeal Bernard Law, o mais influente líder católico nos Estados Unidos, esteve envolvido no acobertamento do padre John Jogan e outros pastores pederastas. Todos foram transferidos de paróquia para esconder suas falhas no meio de compensações secretas. Foi o capítulo mais negro do católicismo americano. Law foi premiado em 2004 por João Paulo II para liderar a Basílica de Santa Marta Maggiore, em Roma. Não é uma posição de poder, retrucou o Vaticano, anti-ascensor. Já vou descer para... já vou descer para almoçar, calma aí. Já vou descer para almoçar, calma aí. É... Pera aí, seu Jardim! Law foi premiado em 2004 por João Paulo II para liderar a Basílica de Santa Marta Maggiore, em Roma. Não é uma posição de poder, retrucou o Vaticano, anti-ascensor. O argumento de que João Paulo II não sabia de todos estes casos, apesar do papado de 26 anos, é uma fábula para crianças ainda chuparem os dedos. Vamos ser claros. A beatificação de João Paulo II representa a santificação da pedofilia. Como pediatra não tolera, como ser humano, menos. Existe dispensa para a mudança. Há indícios cada vez mais palpáveis. As juventudes de hoje estão saindo da doutrina de dormência e exercitar mais o pensamento crítico. Uma espécie de geração humana 2.0. Com esta coluna, eu não tenho intenção de ofender os crentes. Com esta beatificação, no entanto, tem insultado toda a juventude. Outras informações no www.vaticancrimes.us Outra notícia aqui. O Vaticano, como as monarquias, estão se derrubando. Um dos resultados mais estranhos, mais lógicos do recente casamento real de William e Kate, foi a rejeição da monarquia britânica. O clamor geral na Inglaterra está sendo considerado um cidadão e não um assunto, bem como a realização de um papel cosmético. A monarquia e o sangramento de propriedades do Estado e da riqueza são os personagens sombrios de sangue azul. Da mesma forma, considera-se que a monarquia do Vaticano deve ser destruída. Os escândalos sexuais protagonizados pelo clero católico e conhecido nas últimas décadas, têm efeito na sociedade, mas especialmente na juventude, um sentimento de rejeição esmagadora enfraquece a sua influência e seus órgãos. E assim como o último casamento real britânico foi catalisador para a rejeição da monarquia, a beatificação de João Paulo II foi a gota que derramou o vaso. Já não se aguenta a humilhação e a hipocrisia do clero católico, e a beatificação do pontífice cavernário e conservadorista está acordando a realidade do Vaticano. A beatificação de João Paulo II é a santificação da pediatria clerical e o insulto covarde às vítimas dos padres pedófilos. Rodrigo Santoro diz que filme Heleno só foi viável por causa de Aique Batista. O ator foi um entrevistado de Marília Gabriela no GNT. Na noite desta sexta, a jornalista Marília Gabriela recebeu em seu programa no canal Pago GNT, que foi exibido às nove da noite, ninguém menos que o astro-brasileiro e cada vez mais internacional, Rodrigo Santoro. A conversa caminhou mais para o lado dos filmes de que o galante tem feito e Gabi quis saber se é possível se apaixonar por alguns personagens. Existem projetos que te envolvem tanto que dá para falar em amor, e o Heleno foi um desses. Tive de ir a campo, pesquisar, entrevistar e a cada depoimento era uma surpresa, disse Santoro. O jogador de futebol Heleno de Freitas era considerado o príncipe do Rio de Janeiro dos anos 1940, numa época em que a cidade era um cenário de sonhos e promessas. Mesmo sendo ao mesmo tempo um gênio explosivo e apaixonado nos campos de futebol, além de galantes charmosos nos salões da sociedade caioca, tinha certeza de que seria o maior jogador brasileiro de todos os tempos. Mas seu comportamento arredio, sua indisciplina e a doença, sífilis, foram minando o que poderia ser uma grande jornada de glória, transformando-a numa trágica história. O longo é baseado no livro Nunca houve um homem como Heleno de Marcos Eduardo Novatti. Rodrigo agradeceu aos parceiros que ajudaram para que o projeto do filme se tornasse realidade, em especial o empresário Ayke Batista. Agradeço a todos os parceiros, mas em geral ao Ayke Batista. Sem ele, o Heleno não teria existido. Marília Gabriela questionou sobre a vida particular do ator. Quis saber o que ele faz quando não está atuando. Faço as coisas simples da vida. Vou surfar, saio com os amigos, vou ao teatro, vou namorar, faço coisas normais. Me considero um cara bem simples. Sobre o foco no trabalho, Santoro diz que é muito profissional e precisa estar inspirado para conseguir um bom resultado final. Eu preciso estar inspirado para trabalhar. Não gosto de fazer nada forçado. Foi o que disse o ator. E teve casos com a Lona Piovani e com a Ellen Jabu, por exemplo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Após cirurgia, Pedro é transferido para o Hospital de Goiânia. O cantor sofreu um grave acidente e passou por uma cirurgia no baço. Após ter passado por uma cirurgia no abdômen, no Hospital Municipal de Itumbiara, em Goiás, Pedro Leonardo foi transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia, na capital do estado, através do gatil de UTIAE. Em entrevista ao programa Tarde Sua da Rede TV, o médico foi responsável pela cirurgia do cantor, o doutor Renan de Oliveira Rodrigues, e informou que o estado de saúde do sertanejo é estável. Porém, Pedro está em campo de luz. Ainda de acordo com o médico, o cantor deve chegar à capital Goiânia por volta às três e meia da tarde. O pai de Pedro, o cantor Leonardo, vai esperado na unidade hospitalar de Goiânia. Devido à forte batida, o Pedro sofreu um poli-traumatismo na cabeça, que resultou em pequena edema cerebral, além da lesão no baço. Precisamos fazer uma cirurgia para reconstituir o órgão. Evitamos, assim, a necessidade de retirá-lo, disse ao site G1, o diretor do Hospital Municipal de Itumbiara, Hernandes Oliveira Rodrigues. Pedro, que é filho do cantor Leonardo, sofreu um grave acidente de carro por volta às sete da manhã, de anteontem, sexta-feira de abril. O sertanejo estava sozinho no carro, voltando de um ensaio em Uberlândia, em Minas Gerais. Pedro faz o plano sertanejo com o irmão Tiago, filho do falecido cantor Leandro, e participou da primeira edição do reality show, A Fazenda, da Record. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal de manhã fica com o Expo. Um super beijo para vocês, um forte abraço, e agradecer a participação do Frota e do Caetano. Ok? É isso aí. Fui! 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 Tchau, tchau.